Luiz Carlos, Alexandre Bires, Belo, os gigantes do samba! Belo Sabadão! Boa noite! Palma da mão! Vai! Beleza! Boa noite! Cheia de manias, nunca vem gosta Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer, não quer Então me ajude a segurar É tabaco gostar de você Então me ajude a segurar É tabaco gostar de você Se estou na sua casa Quero ir pro cinema, você não gosta Um hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa bar quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa bar quer gostar de você Vai, vai, vai! Vai, Maestro! Cheia de manias, sabe que é gostosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa bar quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa bar quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa bar quer gostar de você Eu vou passar Você vai seguir Eu amo Sou criança Essa bar quer gostar Eu escrevi Essa barra Você vai Eu amo Essas barras Eu amo Essa barra Então te deixando Tour Sim Você vai Vou falar uma coisa pra vocês, os gigantes da elegância! Bem-vindo! Bem, não tem saudade de você! Vou te receber, Luiz Carlos! Eita, nós! Bom demais recebê-los aqui! Deixa eu ficar no meio de vocês aqui, olha lá! Eu nunca vi... Celso, né? Celso, né? Que união bonita! Olha a felicidade do auditório de ver os três juntos aí, olha só isso!